E atenção agora, uma bebezinha de apenas dois meses morreu após tomar remédio errado, gente, olha essa história. O médico teria, o médico, vamos saber mais detalhes desse caso aqui, o delegado que investiga essa história, que está acompanhando esse caso, o doutor Paulo Henrique Ferreira, ele está comigo via internet e vai trazer mais detalhes aqui. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Lárez, boa tarde aí, amigos da Record. Muito obrigado por nos atender. Delegado, pelo que a polícia levantou até agora, houve uma troca de medicamentos na hora que o médico receitou ou na hora que a família comprou na farmácia? Então, Lárez, as informações iniciais que a gente tem são que no sábado, esse recém-nascido, ele passou mal, né? Ele apresentava um quadro com náusea, vômito e febre e que a genitora, então, encaminhou o mesmo à unidade da UPA aqui da cidade de Formosa. Após ser debidamente atendido nessa unidade da UPA, o médico responsável, então, receitou três medicamentos distintos para esse recém-nascido. Em seguida, o avô do recém-nascido compareceu a uma drogaria aqui no centro de Formosa e, quando do atendimento na farmácia, possivelmente de forma equivocada, o atendente entregou uma medicação diversa da apontada pelo médico. Foi entregue para ele um colírio, ao invés de um dos medicamentos apontados pelo médico. Em seguida, esse colírio foi ministrado na criança, só que de forma oral, o que agravou o seu quadro e, possivelmente, levou ao óbito do mesmo. Agora, nesse caso, então, a gente poderia atribuir o suposto erro a quem, delegado? As investigações, elas estão no início ainda. Nós estamos verificando essa questão do atendimento do avô do recém-nascido na farmácia aqui de Formosa, né? Mas que, possivelmente, foi esse atendente que entregou uma caixa muito semelhante ao avô do recém-nascido, mas com outra substância, né? A família, sem ter conhecimento, fez a aplicação do remédio na criança, o que levou, possivelmente, ao seu óbito. A gente aguarda, em especial, agora, o laudo cadavérico complementar, o qual ele dirá qual foi a causa, de fato, do falecimento do infante. Coloca a imagem daquelas duas caixas de medicamentos. As embalagens são muito parecidas, né? São muito parecidas as embalagens. Olha aí, ó. Do lado esquerdo do seu vídeo está o bromoprida, né? O bromoprida é bromoprida com B-R-O. Esse aqui é para problemas intestinais, gastrointestinais, né? Esse tartarato de brimonidina, esse aí seria o colírio, né, delegado? Salvo engano, é um colírio para tratamento específico de glaucoma. Exatamente isso, meu amigo. Agora, as embalagens são muito parecidas. Então, certamente, lá na farmácia, não ajudaram a família com aquele modo de usar, aquela coisa toda, né? Sim, sim, sim. A conduta dos atendentes, ela ainda está sendo investigada, né? Nós não ouvimos o atendente ainda. Nós estamos trabalhando ainda em sede de exame cadavérico, lá dos periciais. Mas ele será ouvido, sim, apresentará sua versão aqui na unidade policial, para que nós possamos esclarecer o que de fato ocorreu. Tem uma outra pergunta aqui, delegado, que deixa essa imagem aí no vídeo. É uma receita escrita à mão, né? Escrita à mão pelo médico. Um leigo teria dificuldade em... Isso pode ter contribuído para confundir tanto o atendente da farmácia quanto o familiar que ministrou o medicamento, doutor? É uma das hipóteses que nós levantamos aqui também. A gente vai analisar essa questão. A receita, ela já está anexa ao procedimento. Nós vamos avaliar até que grau de participação tem isso, né? No equívoco, quando do atendimento, né? Porque nós sabemos que a escrita dos médicos, ela é peculiar, né? E pode ter levado o atendente a se equivocar. Mas nós estamos analisando ainda com calma essas questões e serão posteriormente apontadas em sede de relatório final. Vamos tentar ler, vamos tentar ler. Deixa eu aproximar, inclusive, do monitor aqui. O uso oral, aí tem ali lacto, não dá para a gente saber o que é, né? Dá 2,5 ml, 8 em 8 horas, não dá, né? Brô, no Prida, ali não dá para a gente. Uma pessoa ali, dar 6 gotas de 8 em 8 horas. Depois tem o Buda, sonda, olha aí. Então, na verdade, assim, a letra do médico... E aí já existem, inclusive, leis, recomendações sobre letra de médico, né? Na hora de receitar. Porque imagina um negócio desse, né? Acabou dando um colírio, né? Um medicamento que é para usar nos olhos, a criança ingeriu e acabou morrendo. Chegou a ficar internada ou a morte foi instantânea, delegado? Após ser ministrada essa medicação, né? No recém-nascido, ele teve o quadro dele agravado. A genitora levou novamente a mesma unidade, né? Da UPA, aqui de Formosa, foi atendida pelo mesmo médico, o qual afirmou que a medicação que estava sendo ministrada não foi aquela que ele havia receitado. Foi quando a criança, salvo engano, foi entubada, recebeu o devido atendimento, mas, infelizmente, veio a óbito. É, inclusive, isso que eu ia perguntar, uma última pergunta aqui. Lá na Receita tem um nome que não é o nome da caixinha do remédio, né, doutor? É, nós temos essas questões também, analisar essas questões também de medicamento genérico, enfim, do medicamento que não é genérico, que nós sabemos que muda a embalagem também, né? Porque, salvo engano, o medicamento quando é genérico, ele só consta a substância na caixa. Todas essas questões, elas vão ser analisadas em sede de inquérito policial para a gente chegar à responsabilização de fato aí quem foi o possível responsável por esse equívoco aí que levou ao falecimento aí do infante de dois meses. Doutor, eu quero agradecer aqui, doutor delegado, né, o Paulo Henrique Ferreira, que nos atendeu falando sobre esse assunto. É um caso que requer muita atenção dos pais responsáveis e, principalmente, dos profissionais médicos. Gente, hoje, qualquer computador, num celular, você faz a receita e manda imprimir ali através de um Bluetooth. Ou seja, é um negócio muito fácil para a gente evitar um negócio desse aí, né? A receita pode ter causado isso? Não sei. É isso que a polícia está investigando. Mas imagina só, o balconista, aquele segundo medicamento lá, a gente confunde. Eu não consegui definir. Ali, eu não consegui ler. Então, de repente, se o balconista trocou o remédio, se não soube, a família não soube ministrar. Ou seja, pode ter induzido o erro, isso que está sendo investigado. Delegado, boa tarde para o senhor, parabéns pelo trabalho, obrigado por nos atender aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Polícia Civil sempre à disposição.